A investigação diz-nos que mesmo em termos de minimização do stress, de promoção de emoções positivas, mesmo ao nível do bem-estar global do ser humano, traz-nos sem dúvida efeitos positivos. Portanto, é importante aproveitarmos um bem que é gratuito e rentabilizarmos o nosso dia-a-dia à volta da natureza, sem dúvida. Portanto, acho que é tão simples e tão importante.